Jesus enviou os apóstolos aos povoados para anunciar o reino de Deus e recomendou-lhes, não levem nada para o caminho, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas como viver este evangelho no dia de hoje Deus sabe que se uma pessoa se apega a coisas materiais ela não vai conseguir transmitir Deus para outras pessoas de fato, se Deus não está em primeiro lugar no seu coração por que você quer me convencer que Ele deveria estar em primeiro lugar no meu? se você está apegado a bens e dinheiro no momento presente da vida enquanto isso perdurar, você não sentirá com profundidade o amor e a providência divina Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe!